E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Galera aqui quem fala é o Meiji, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, seguinte, hoje eu tenho que trocar uma ideia com vocês aqui, passar algumas coisas a respeito do canal, algumas novidades. Olha só, mano, a gente vai trocar uma ideia aqui, ó, eu e vocês, vocês e eu. E cara, eu acho que nada melhor pra gente começar esse vídeo aqui bem do que agradecendo a vocês por todo o apoio que vocês têm dado ao canal, pela galera que tá chegando nova agora, sejam muito bem-vindos, eu sou o Meiji e gravo vídeos de várias coisas aqui, inclusive a gente vai falar sobre essas várias coisas que eu gravo aqui e quais são os horários que saem os vídeos aqui, né? Porque eu tenho certeza, cara, que tem muita gente que não sabe os horários que saem os vídeos aqui, nem sabe que eu posto três vídeos por dia. Tem muita gente que não sabe e acha que eu só posto um vídeo ou, sei lá, um vídeo por semana, não sei. Mas hoje vocês vão ficar sabendo de tudo que rola aqui no canal e eu vou começar falando pela primeira novidade aqui, AOB56 do Paladins, certo? Que vai ser anunciada agora sexta-feira e geralmente ocorre lá às 5 horas da tarde, aqui no horário da gente BR, Brasília. Geralmente 5 horas, né? Mas foi anunciado já que vai sair 2 horas da tarde, cara. Vai ser 3 horas mais cedo essa live e isso vai me prejudicar muito, porque nesse horário eu ainda tô no trabalho. Dia de sexta-feira eu saio do trabalho às 4 horas da tarde, a live vai ser às 2, mano. Então eu vou estar no trabalho na hora que tiver rolando a live, eu não vou conseguir trazer, tipo, tão rápido como eu sempre trago, né? Porque é tipo, acabando a live, eu já trago, tipo, todas as novidades pra vocês. Vários vídeos, nerfs e buffs, tudo que rolou de novidade na AOB. Um resumão, assim, muito bom e a galera sempre gosta, mas dessa vez vai ter que dar uma atrasada a mais. Eu vou ter que, né? Assistir a live quando chegar, tentar... Não sei, mano, o que é que eu vou fazer, porque a live não fica gravada, né? Eu vou pensar em alguma coisa pra fazer, vou tentar gravar lá do trabalho, tentar assistir, pelo menos, de lá do trabalho. Vou tentar dar um jeito, mas os vídeos vão demorar um pouquinho mais pra sair na sexta-feira, porque a Raires mudou esse horário. Mas, enfim, né? O que é que a gente vai fazer? Tomara que não seja eterno esse horário, tomara que tenha sido só dessa vez, e as próximas vezes sejam 5 horas da tarde mesmo. Mas, pulando agora de assunto, mudando de assunto, né? Vamos falar sobre o conteúdo do canal, que eu falei pra vocês. Então, galera, aqui rola Paladins, que é o carro-chefe aqui do canal, vamos dizer assim, né? Inclusive, tem dois vídeos só de Paladins dedicados aqui no canal. Aí rola Fortnite, que a gente vai falar sobre o Fortnite daqui a pouco, mais abaixo aqui, nesse tantinho, e eu vou precisar da ajuda de vocês referente ao Fortnite. Vocês vão me ajudar muito. Tem também aqui o Gigantic, tem o Overwatch que eu posto, Tem o Black Desert, que eu geralmente uso ele pra fazer as criações dos campeões aqui do Paladins, né? Recriando fulano de tal no Black Desert. Eu tô querendo usar o Black Desert pra recriar um monte de parada, memes e tal. Inclusive, saiu vídeo hoje falando sobre isso. Se vocês não assistiram, assistam no canal. Eu fiz recriando a Eevee do Paladins. Mas eu quero expandir isso pra memes e muitas outras coisas. Tá muito legal, a galera tá curtindo. E tem alguns outros joguinhos também que eu vou trazendo. Um aqui, outro ali, uma novidadezinha ali, outro aqui. E sempre no horário da tarde. Eu vou... já já vou falar sobre os horários. Então, mais de fixo mesmo. Tem Paladins, Overwatch, Gigantic, Fortnite, né? Entre aspas, Fortnite. E... que mais, cara? Hum... Não tô lembrando agora de nada mais, não. Que eu trago, assim, fixo mesmo no canal. E o Black Desert que tá mais ou menos fixo, né? Mais ou menos ali. Mas agora vamos falar sobre o Fortnite, que eu falei pra vocês. Fortnite é o game que eu tô amando de paixão. Eu jogo ele há mais de um ano no Closed Alpha. Onde a gente precisaria de uma atualização, uma chave de acesso pra poder jogar esse jogo. Mas recentemente, agora, o jogo foi lançado no acesso antecipado. Onde você compra um pacote do fundador e pode jogar. O jogo é muito divertido. Principalmente se você for jogar em co-op. Jogar sozinho é meio chato e depressivo. Mas... é muito legal. E independente de canal ou não, eu vou continuar jogando esse jogo por muito tempo. Porque é muito divertido. Eu gosto muito de jogar Fortnite, né? Eu já trouxe várias gameplays aqui no canal. Se vocês não tão assistindo, não tão sabendo. E eu tenho uma dúvida muito crucial sobre ele, galera. Porque eu gosto muito do jogo. Mas tem jogo que não cola trazendo no canal. Não rola. Porque a galera simplesmente não assiste. Os primeiros vídeos que eu tava trazendo dele, tava batendo duas, três mil visualizações. Mil oitocentas. Mas agora caiu bastante. Tem muita gente que não tá assistindo. Não sei por qual motivo. Não sei se a galera não tá curtindo. Ou se a galera não tá vendo que os vídeos tão saindo. Então é isso que eu quero saber de vocês. Eu continuo com Fortnite. Ou eu paro e dou lugar a outro jogo. Ou sei lá. Concentro mais no Paladis. Não sei. De repente. Comentem aí. Porque vocês vão me ajudar bastante a identificar isso. Certo? Eu gosto muito do jogo. Como eu disse pra vocês. Independente de gravar ou não. Eu vou continuar jogando. Mas eu quero saber se vocês querem que eu continue trazendo. Porque se vocês quiserem. Apoiem o vídeo assistindo. Certo? Eu vou falar já já sobre os horários. Na verdade eu vou falar agora sobre os horários do Paladis. Mas não dos games aqui no canal. Mas não esqueçam de comentar aí. Se vocês querem ver o Fortnite. E assistam os vídeos. Tá? Vai ajudar bastante. E vamos falar agora sobre os horários dos vídeos. São três vídeos por dia. O primeiro vídeo sai meio dia. O segundo vídeo sai quinze horas. Três horas da tarde. E o terceiro vídeo e último sai vinte horas. Às oito horas da noite. Ó. E são dois vídeos de Paladis por dia. Então o vídeo de meio dia é Paladis. Pode ser gameplay. Pode ser alguma notícia. Pode ser alguma coisa louca. Aleatória. Maluca. Que venha na minha cabeça. Referente ao Paladis. Mas sempre é Paladis. Aí depois. Três horas da tarde. Vem. Que pode ser um jogo. Pode ser Overwatch. Pode ser Gigantic. Pode ser Black Desert. Recriando o personagem. Não sei o que. E tá sendo também o Fortnite. Então tem quatro jogos concorrendo nesse horário aí. Então eu fico alternando, né? Um dia é Black Desert. Outro dia é Fortnite. Outro dia é Overwatch. Enfim. E aí novamente à noite. Às oito horas. Tem outro vídeo de Paladis. Que pode ser gameplay. Geralmente é gameplay. Mas também notícias e tal. E campeões da galera. Um monte de série que a gente faz aqui de Paladis. Legal que vocês gostam muito. Né? Então. Já estão sabendo os horários. Vocês não percam nenhum desses vídeos. Porque vocês vão ajudar bastante o canal. Beleza, galera? Então. O Fortnite. Ele tá saindo nesse horário. De 10h15. Certo? Só que. Realmente não. Diminuiu muito a quantidade de gente que tava vendo o vídeo. E eu não sei se isso é devido a vocês que não estavam sabendo o horário que o vídeo tá saindo. Ou se é porque vocês não tão curtindo o game. Avisem pra mim. Porque aí eu não vou perder tempo postando um vídeo que vocês não tão querendo ver. Tá ligado? Eu vou me dedicar a outra coisa que vocês queiram ver. É tipo isso. É só pra gente se comunicar melhor. Beleza? E vocês obviamente vão ganhar bastante com isso. Talvez. Se a galera curtir a ideia. Eu posso usar um outro horário. Pra o Fortnite. Específico pra Fortnite. Mas aí teria que ter um apoio muito monstro de vocês. Mas muito monstro mesmo. Pra poder continuar com essa série. Pra poder valer a pena. Eu fazer essa série. Então ao invés de postar 3 vídeos por dia. Eu poderia postar 4. Um horário desses. Eu tipo ia botar assim. Um horário. Tipo. 4 horas da tarde. Exemplo. 4 horas da tarde seria toda hora. Toda quarta. Toda quarta não mesmo. Todas 4 horas da tarde. Toda vez que fosse 4 horas. Muita coisa pra falar. 4 horas. Sempre sairia vídeo de Fortnite. Vocês entenderam né. Eu fiz confusão aqui. Mas. 4 horas. Sairia vídeo de Fortnite. Por exemplo. Eu ia escolher um horário. Não seria 4 horas. Só pra deixar claro né. Ficou claro né. Bom. Comentem aí. O que vocês acham. E. Agora só pra gente finalizar. As lives. Eu prometi pra vocês. Que eu ia voltar a fazer lives. Que eu ia. Eu sempre tive muita vontade de fazer lives. Não aqui no YouTube. Mas. Na Twitch TV. Que eu tenho um canal. Tá na descrição lá. A gente já tem mais ou menos uns 3 mil seguidores lá. Se você ainda não me segue. Siga lá também. Faça parte. Porque vai rolar as lives lá. E as lives do canal do Meiji. É diferenciada cara. Porque. Eu sempre dou prioridade a jogar com vocês. Eu. 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 Pra participar. Criar sala privada entre a gente. E a galera. Participe. Comenta. E. Participe da live. A live é eu e vocês. Não é só eu. Então. É muito legal. E as lives vão acontecer. Aos sábados. Entre. Não. De 6. Até 8 da noite. Beleza. Eu não quero fazer. Todos os dias live. Nem muitos dias assim. Porque também. Eu. Eu vou precisar de um tempo. Pra descansar. Algum momento. Pra né. Criar novas ideias. Pro canal. Me dedicar pro canal também. Pro YouTube. E eu não quero. Tipo. Tirar a qualidade do vídeo. Em prol de começar a fazer lives. A toda hora. Tá ligado? Eu quero. Continuar com a qualidade que eu tô investindo aqui no YouTube. E. Porque tipo assim. Se eu me dedicar muito as lives. Eu vou ficar sem tempo. Direito pro YouTube. Saca? E aí. Vai cair a qualidade dos vídeos. Eu vou ter que começar a fazer as coisas na pressa. Ah. Vou ter que fazer um thumbnail aqui qualquer. Vou ter que fazer uma edição aqui de vídeo qualquer. E eu não gosto de fazer parada qualquer. Eu só gosto de fazer o melhor que eu puder. Do meu tempo. Da minha dedicação. Eu só gosto de fazer o melhor possível pra vocês. Certo gente? Então. Não adianta eu querer fazer live todo dia. Ou todo sábado e domingo. Todo. Se eu não vou ter condições de fazer isso. Com qualidade. Né? Qualidade. Então é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado. Tenham entendido. Participem aí dos comentários. Respondam as perguntas que eu fiz aí pra vocês. Deixem um like no vídeo. Se inscrevam no canal. E diquem o canal pra alguns amigos aí. Porque nós estamos chegando a 40 mil inscritos. Eu vou fazer um vídeo depois. Explicando melhor sobre nossa meta. Que de agosto agora. Se a gente chegar em 15 de agosto. E completar 40 mil inscritos. Eu vou fazer um sorteio com 16 velho. Ó. Ó. 10 e 6. 16 mil cristais. E a gente vai dividir isso aí. No palo. A gente vai dividir pra galera. Fazer mais de uma pessoa o sorteio. E vai ser uma loucura. Então indiquem o canal. Peçam pra alguém se inscrever. Indiquem pros amigos. Se a gente chegar lá. Eu faço que nem eu fiz com 30k. Eu prometi pra vocês. Eu fiz cara. Eu prometi pra vocês. Eu fiz. O sorteio já rolou. Já tá um resultado no canal. Mesmo. E. Né. Eu fiz. Promessa. É dívida. Então é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like no vídeo. É isso aí. Valeu. Falou. Fui. 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 Fui.